A vida de casada é boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa Solteiro é o gato no telhado Tem mulher pra todo lado só pra esquentar colchão Casado tem uma sogra que pendelha E o seu cobertor de orelha só esquenta no verão Solteiro é playboy de vida mansa A dança quer entrar na dança, tem do bom e do melhor Casado já pegou o bom de errado Recheado de cunhado que só vive na pior A vida de casada é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa A vida de casada é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa Solteiro é leiteiro, é padeiro Pé de pano, piruqueiro, mão de seda, ricardão Casado do time desconfiado Porque sabe que o babado tá assim de campeão Solteiro é o galo do terreiro O dono do galinheiro Faz na vida o que bem quer Casado já pegou o coitado E ainda é chamado de mandado da mulher A vida de casada é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa A vida de casada é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa Solteiro é leiteiro, é padeiro Pé de pano, piruqueiro, mão de seda, ricardão Casado do time desconfiado Porque sabe que o babado tá assim de campeão Solteiro é o galo do terreiro O dono do galinheiro Faz na vida o que bem quer Casado é que viva o coitado E ainda é chamado de mandado da mulher A vida de casada é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa A vida de casada é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa A vida de casada é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casada às vezes enjoa, enjoa E é aí que o solteiro ri à toa Legenda Adriana Zanotto